Eu acho que a gente vê que para fazer isso conseguimos o que nós queríamos, mas ainda não acabou, ainda tem muito chão pela frente até Rio 2016 e eu tô feliz e obrigado ao pessoal que me apoiaram, me mandaram mensagem no Facebook, me apoiando, obrigado mesmo, beijo, abraço. A medalha aqui eu acho que para mim ela tem um peso de ouro, porque lembra lá do começo tudo que a gente fez para estar aqui nessa final, é uma medalha inédita que o Brasil nunca tinha conseguido e eu quero agradecer a todas as pessoas, a minha família, ao meu clube, CAP, a Confederação Brasileira e a todas as pessoas e um beijo para o pessoal aí. Tchau. Tchau.